É, vocês tem razão, quase não demorava. Era bem rápido até. Vem cá, a gente vai terminar essa porcaria hoje, é isso? Nossa senhora, deu um lag absurdo aqui. Calma aí. Olha que isso, o meu tá lagando absurdo. Que porra é essa? Tá normal. Tá normal. Opa. Ajuda aí? Tá de boa, obrigado. Pior que não deu nem pra roubar. Ih, a caixa aqui, véi. Peguei uma... Ah, a caixa, pode crer. Peguei uma parte, gente, nem sei de que que é, mas peguei. Eu vou amarrar. Eu vou amarrar. Eu vou amarrar. Nossa, pistola é forte. Que hora que não apareça uma música na minha cabeça. Se eu estiver assistindo me informe quem estiver... ...gropando frame. Ah, é imitado, tinha dois caras aí. Tomei um double tapo aqui, ridículo. Aqui, sete. Caraca, quem que tá cheatado com 2.400 pontos? Euzinho. Você vê a porta aqui pra MP5, hein? É porque eu já quebrei o meiguça, querido. Hehehe. Ah, vai de crer. Cheatadíssimo. Mano, comprar arma na parede nesse jogo é um lixo. É um lixo. A facada na janela é um lixo. Que que foi isso? Olha, por que que tá dropando, velho? WTF? Por que que o zumbi deu choque ali no zumbi? É o que teleporta. Ah, ele morre com um choquinho? Uhum. Não, ele teleporta. Não, não, não. Ele teleporta com um choquinho, exatamente. Mas já abriu pra cá? Já. Tô fechando os gráficos, mas pô, não fiz nada não. É pra cá a energia? É pra cá? Não sei, cara. Não, é lá pra tu lado. Pra direita, pra direita, pra direita. É lá pela porta do rivares. Tô indo em direção a energia, vem abrindo aí. Ah, não. Pronto. Caralho, ó. Já senti a diferença na textura, viado. Virei do oeste pro raio e já deu a diferença. Imagina eu que jogo no low. Nossa, mas está estranhamente dropando frame na minha stream. Sendo que da outra vez eu stremei normal, não mudei nada. Já pega o jug que a gente tiver ponto. Não pega o ponto do jug. Não pega o ponto do jug. É o jug que a gente tiver ponto. É, eu pego o ponto do jug. Porra. Olha, dropou um absurdo o que que tá havendo, véi. Não é possível. É que ele tá dropando um pouquinho agora também, depois que ele vai energia. Ai, vermelho. Calma, mas no meu game não tá dropando, é na stream. Quer dizer, no game às vezes dá umas travadas também. Achei uma lápide aqui já. É a zica do robar. Ai, ai. Jeff, tá muito devagar aí nos me gusta, hein. Tem que abrir o mapa pra mim, querido. Não é assim não. Obrigado. Não foi eu ou não? Não foi eu, não foi eu. Uia! Mano, eu queria matar um zumbi esse round. Juro pra vocês. Vai roubar o caralho. Ei, você que tentou me roubar, nem tem. Vou virar aí quem tiver. Obrigado. Zumbi cash! Pum. 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 Ta musculatherine virador de round. AH hum. Pum. Não não. Oh não! Ah, beleza, beleza. Tá aqui o bichinho. Já tão alimentando? Não. Tô alimentando nada, você nem tem que alimentar. Ai, tá vindo o Juggler aqui pra mim. Alguém vai lá no Jeff. Tô tentando ir lá. Tô tentando ir lá. Mas acho que vou ter que passar por você. Então como é que você quer que eu vá lá? Achei que você tava lá do outro lado, tem outro caminho. Ai, Vermelho, vou morrer. Ah, vou bem na hora que eu fui passar do Zoom user. Vou tentar debrar geral aqui, Rache. Continua com eles. Se vocês me quiserem. Fudeu, se veio pra mim já tô fudido. Quei com o bota, quei com o bota. Tá ótimo, tá ótimo. Olha muita gente, meu pai. Tá dropando demais aí, gente, ou não? Tá bom pra galera da stream. Vigia meus costa aí, Piratex. Uhum. É de boca. A intenção não era virar não, mas tá valendo. Ah, tô dropando. Onde é que é o... Ah, o MP5 pra cá, né? Ah, acho que é o seu que é, gente. Depois da última porta. Só seguir reto aí pra cima. Não, não sei se eu não crê. O Jeff já voltou já, né? Aham. Esse boss não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Isso. Acho que ele não dá munição também. Pega a parte do escudo. Pega a parte do escudo. Pega a parte do escudo. Gostando de ver a produtividade aí. Tá vivo ainda, hein. Caralho, vai. Tem munição. Não tem munição, mas vou matar o boss, velho. Tem que comprar. Vou atar com a pedra nele. E aí, Reage, quando é que a gente vai fazer aquele... Aquela maratona pra você pegar o T-100? Não, não preciso. Já tô com muitas tiaras completadas. Ah, já comprou, né? Não, não comprei nada. Eu tô no tier 90 ainda. Mas eu já tô com as tiaras quase tudo completadas já. Ah, essa semana então tu mata. Falta... Falta só pegar baú num lugar lá. Fazer os sprays. Que eu não sei onde ficam esses sprays ainda. Vê que eu procurei. Mata na armadilha. Ah, você ainda não matou na armadilha. Não matei, eu nunca lembro, velho. Nem depois que buffou, mano. Tem depois. É isso aqui, ó, gente. Infelizmente o BO3 eu tenho que jogar com o V5 ligado. Pra não dropar pra vocês. É uma bosta. Ó, agora não vai dropar mais nada. Eu já tô com um input lag de bosta aqui, mas... Poxa, você vai ver que agora vai ficar liso os 60 frames. Vou até voltar o jogo pro extra aqui. Nossa, eu não peguei o jugger ainda. Vou morrer. Ooooooh! Tô mudando pro extra! Como é que o zumbi chegou em mim? Não gritou! Não gritou! Ele não fez... Como é que ele grita? Ele só bateu, mano. Vai tomar no cu, velho. Tava de boata. Óbvio que eu tinha noção de que o round tava virando. Eu já fiz isso da outra vez. Deu o tempo certinho porque o zumbi gritou. Agora ele não gritou, esse patético. Calma aí. Tô tentando. E aí? Mas tá fora, eu tô sem jugger. Guenta a pinga. Voltei. Caralho. Eu vou pra aí comprar o jugger. Já alimentaram? Vocês não alimentaram. Nem começaram ainda. Eu não sei nem o que tem que alimentar, meu querido. Ué, filho. Eu não joguei esse mapa todo de igual a vocês, não. Eu tô alimentando a arma. Jogou. Como é ruim jogar com o V5. Não, 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 não. Bombs ainda dá. Ah, não. Nem fudendo, velho. Ah, eu já tava branco. Os mods aí tão com... Cê tá com um clipe tirável, Eduardo? Augusto e Derivados. Laudimon e Codice. Ah, eu vou dar uma vez, eu vou dar uma vez. Pô. Ele volta. Tá aí? Tem alguém indo no Jefferson ou tem? Tô indo, tô indo, tô indo. Ah, o pirato está lá. É o apagamento. Ih, eu peguei um P.E.K. Nem tia vi. Nem vi que era um P.E.K. Ô, para de matar eu arrombar. Eu não ganhei nada, como assim? Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Porra de perca igreja, sei que cê pegou, piada. É, eu peguei só um. E o Mc Cherry ainda, essa bosta. Tô preferindo não ter pegado. Hum, é gostoso. Zumbi-Bloody. Ah tá. Quanto de vida esse cara tem? Será que o meu Zumbi-Bloody vai dar? Eu posso tentar e aí. Dá, dá. Dá. Ah não, é, você esse aqui, então dá. Agora é você. Meu deus, já tô com 38 down, né? Ah, são duas, achei que ia cair três já. Mas não valeu nenhuma das duas, que é patético. Valeu! 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 É, eu voltaria pro restart nesse mapa, a gente já tá muito atrasado. É, pô, a mim vai se restartar também. Que isso, como assim atrasado? Ó, tava brincando. Só que você viu que a gente já tá no round de nove. Não, a gente já tá no round de nove. Ah, nasceu um boss comigo aqui, alimenta aí, alimenta aí. É, a gente tá mega atrasado mesmo, isso é verdade. Podia ter alimentado tudo mesmo. Ah, mas dá pra alimentar. Já era pra gente tá abrindo o terceiro polo de alimentação. Porque a dificuldade lá não é o round, a dificuldade é que parece boss pra caralho. É, mas e o que vem depois de lá? É... Vai ser easy. Caiu um supply drop aí. E aí você já foi de... Ah, vai tomar no cu com esse cabelo, velho. Eu sei querer, meu amigo. Acho que eu também não tô cu. Nossa, matei ultra rápido o cara, o Jugger. Ah, ele não é forte. Mas só numa pistola é difícil, né? É... Vocês pegaram o perk também? Ou só eu? Não. Meio double tap. Só você. E era o Max Simon também? Uhum. Vamos alimentar, vamos alimentar. É aqui, né? Pois é, você podia tá aqui, né? Eu tava matando o boys. Ah, mas e antes disso? Tava passeando pela vida. Hum... Você não é a Chapeuzinho Vermelho pra ficar passeando, não, filho. Ah, a Chapeuzinho Vermelho não tá passeando. Ela tinha um dever aqui ver. Ela tinha uma entrega. É, exatamente. Tava trabalhando. Ah, mas ela cantava. Pra cantar não tem nada a ver com passear. Andando. Passeando? O cara passeia correndo, por acaso? Aham. Passear é muito diferente de ir andando. Se tem uma missão é outra. É, é. É um trabalho, né? É um trabalho. Agora tu tinha que fazer um dever de casa. Ah, ela não pode passear e fazer um dever ao mesmo tempo. Não, ela não tava passeando. Não, não pode. E eu tô aqui, ó, trabalhando e me divertindo ao mesmo tempo. Quando alguém fala assim, ó. Você vai a trabalho ou você vai a passeio? Então, são duas coisas diferentes. É. Ela também tava trabalhando e se divertindo. Tanto que ela tava cantarolando, mas ela não estava a passeio. O passeio é a diversão dela, é isso que eu tô falando. O fato dela ter que ir andando. Ela passear pelo bosque, pegar uma maçãzinha. Tá ligado? Pegar um ar fresco. Agora, se ela tivesse que, de repente, se ela tivesse que ir pra vovozinha de avião, ela ia ficar putaça. Mas como a vovozinha morava perto, ela pude pelo bosque, ela tava feliz, passeando. Tá bom, racha. Eu vou discutir mais, não. Ué? É a verdade. Como assim o cara não pode trabalhar e passear e relaxar ao mesmo tempo? Aliás, você sabia que o pai de família morreu? Ah, é? Não sabia, não. Morreu. Morreu, vagabundo. Ataque fulminante. Que merda. Que merda. Que bizarro. Mas ele era bem mais velho do que eu achei. Falaram que ele tinha quase 50. Ah, não é tão velho. A ideia é nova. Exato. Não, mas eu achei que ele não tinha nem... Mano, o João Gordo tem 54 anos, velho. É, eu sei que é velhinho. 30. Porra, mas velho. Isso exagerou. Isso exagerou. O quê? Não, você viu o João Gordo no Elite Barbados esses dias? Vê lá o vídeo dele, cara. Parece que o maluco tá com 30 anos, Seth. Que isso, velho. O cara tá... Novo, novo. Faltão tem quase 70, viado. É, isso é verdade. E vocês falam que eu pareço 50 anos, também. Ah, mas... Faltão... Faltão tem 50 anos de cara, no máximo. É... Não, mas eu vou falar uma parada pra vocês. Não, não, não. Vou falar uma parada pra vocês. Cara, a vez que o professor Seth, ele tá mais achatado, velho. Sério mesmo. Tão encolhendo o cara. O cara tá encolhendo. Sério, vocês tinham que ver ele. Tá encolhendo. Vai virar, acabou que vira um minicrack. Quem ganhou na Senuka lá? Ah... Ah... Cadoc. Mas porque mudaram as regras. Aham, mudaram as regras. Aham, mudaram as regras. Aham, mudaram, mudaram. Eu ganhei... Ah, começou... Começou da seguinte maneira. É... Tiramos no 0 em 1 pra disputar quem iria disputar a primeira semifinal da Winners. E aí quem iria se ia pra Losers. Aí começou assim. Aí eu ganhei. E o Cadoc... Era... Eu ganhei... Do S7. Ah, o S7 foi pra Losers, pra fazer a final com o Cadoc. Aí mudaram as regras. Não, não, não. Todos contra todos, que não sei o que. E no final a gente faz outro jogo. Aí tá bom. Valendo o saldo de bola, não sei o que lá, blá blá blá. Beleza. Daí me eliminaram. Fizeram a final. Mais justo não. Foi mais gente. Você perdeu no saldo de bola. Não temos culpa. Mais justo era comprar mais 10 fichas e jogar tudo de novo em outra regra. Ah, bugou a alimentação. Ah, bugou. Acho que bugou. Não ouviu barulho ainda. Pô, aqui acabamos no business. Vamos aqui. Vamos ver como é que é. Onde não virou ainda. Olha, ele virou. Tem que ir lá comprar o Jugger. Eu trouxe em. É, resolvi agora. Pegou o Me Busta da Caveira ou... O... 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 A Pirata. Não. Ainda não. Mano, eu nunca acho. Um Me Busta velho. Cadoc fez uma live mudo por quase uma hora Caralho, só o Cadoc Cadoc é um monstro Tá zoando, isso é piada Eu não duvido não Foi no GTA mesmo, porque eu lembro que falaram Tinha um comentário, ah sua live tá sem som faz uma hora Ele é o melhor Mas não demorava tanto pra alimentar assim não Demorava Mas tá vindo pouco zumbi aqui, esse é o problema Tá vindo de um por um Jeff já alimentou de lá Ou não? Não Tava alimentando, mas a mulher ainda não alimentou não Mas já tô voltando lá Sim, Wesley Harrison Esse mapa aqui ele tem vários spandlers no final Melhor, no posto final No nosso final É, no nosso só final Eu não acho que tenha muito mais coisa depois daquilo não Se aquilo ali for o final, eu vou ficar bem puto Eu não acho que tenha muito mais coisa depois daquilo não Eu não acho que tenha muito mais coisa depois daquilo não